Loli, Guai, Clube, Wi-Fi, a informação tá on. Lolinha! Bom dia! Buenas tardes, Lola! Boa tarde, como você tá? Estou muito bem. Ai, que bom. E és tu? Tô bem também, obrigada. Não, fala espanhol comigo, é? Muito bem, obrigada. Muito bem, Marimar, marido bairro. Engrupadora. E aí, Lolinha, qual é o rolê do nosso Wi-Fi hoje? Bom, olha, essa história é muito intrigante, vou falar. Por quê? Um homem percebeu num sábado que havia um depósito na conta dele, muito esquisito. Simplesmente, 15,5 bilhões. Bi? Não é mi? Não é mi, não? Não, bilhões. Foi depositado na conta dele. Isso aconteceu com uma pessoa. Gente! Foi em Goiás, aqui no Brasil. E o banco era a Caixa Federal. Quando ele percebeu o engano, o que que ele fez? Sacou o dinheiro. Esquisito. Não, eu faria isso, claro. Ixi, Maria, nunca mais me achava. Ele ligou no banco e informou o erro. Aí o pessoal do Buclo, ó, realmente foi um erro. Só que esse valor só vai ser retirado na segunda-feira, que é o horário do banco, né? Não trabalha de sábado. Sim. Ele, beleza, então. Só que o banco bloqueou a conta dele, o cartão dele, no fim de semana inteiro. Para não ter risco dele sacar tudo e fugir. Gente do céu, não, aí também já é demais, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso, esse cliente entrou com um processo em cima do banco. E o banco deve pagar, sabe quanto? Quanto? Mil reais. Mil reais ou um Playstation 2? Playstation 2. Você lembra do Playstation 2? Gente, mil reais. Mil reais. O cara passou o final de semana inteiro com o cartão bloqueado. 15 bilhões. Ah, não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, né, velho? Não, essa história é... Olha... E descobriu de quem era, na conta de quem era? Não, isso o banco não passou. Na verdade, o banco, ele não comenta nem ações judiciais, né? Não, entendi. Foi feita uma pesquisa para saber o que tinha acontecido e tudo mais, mas ele não quis passar para a reportagem. Então, é isso. O cara está aí com bilhões na conta, vai receber mil. Como será que é ficar rico durante dois dias, hein? Ficar bilionário durante dois dias. Porque esse cara é a minha conta, meu amor. Nossa, se arrapa tudo. Oi, pai. Clube. Wi-Fi. Tem muito mais em clubfm.com.br.